A soberania monetária é uma das questões mais importantes para o futuro político de um país. Quando se cede a soberania monetária, ou seja, a faculdade de emitir dinheiro de curso obrigatório no seu território, está-se a ceder um conjunto muito amplo de poderes que dificultam para um dado país, principalmente se for uma região periférica, ter autonomia suficiente para decidir o seu destino. Por isso, a nossa pertença à moeda única, que já levam quase 20 anos, demonstrou e tem demonstrado isso mesmo e continuará a demonstrar no futuro se não houver capacidade de alterar a inserção de Portugal nessa zona. Por isso, justifica-se, do meu ponto de vista, um grande debate nacional sobre esta matéria e, por isso, é que penso que será muito interessante que todos estejam presentes no dia 20 para debater esta questão fundamental do nosso futuro.